Aos 21, eu fui transferido para a Venezuela, na época que o Hugo Chávez estava preso, uma tentativa de golpe, e Venezuela era um país sensacional, cara. Naquela época? Venezuela era um país sensacional. Olha, eu conheci celular na Venezuela. Caralho! Caralho! Não tinha no Brasil, na Venezuela tinha. Um país super desenvolvido, um país rico, super bem. Eu morei lá na Venezuela esse tempo. Eu virei para a Luciana, a Luciana falou assim, eu falei para ela da proposta de, ela falou, qual o pior que pode acontecer? Eu pensei assim, vou te perder tudo e voltar falando espanhol. Que foi exatamente o que aconteceu. Te perdeu tudo e voltou falando espanhol, mas beleza, que é uma experiência, estamos dando risada aqui. E foi daí que eu cheguei em 1995, na tua pergunta, a WhatsApp. Porque chegou um ponto que eu quis fundar a minha própria escola. E em 1995 foi a oportunidade que eu, o momento que eu achei que era oportuno. Essa oportunidade aí veio porque tu juntou uma grana? Então, não. Por que que acontece? Eu ganhava bem, tá? Eu ganhava, para você ter ideia, aos 22 anos, eu ganhava 7 mil reais em 1994. Nossa! Daquela época. Isso é 7 mil dólares. Daquela época era 7 mil dólares. Não era pra caralho, dava pra comprar carro e o cacete. Dava. Só que é o seguinte, eu casei aos 20. Já termina uma despesa grande ali. Opa, veio despesa. Aos 21, eu fui transferido pra Venezuela. Na época que o Hugo Chaves estava preso. Uma tentativa de golpe. E Venezuela era um país sensacional, cara. Naquela época. Venezuela era um país sensacional. Olha, eu conheci celular na Venezuela. Caralho! Caralho! Não tinha no Brasil, na Venezuela tinha. Um país super desenvolvido, país rico. Super bem. Eu morei lá na Venezuela esse tempo. Só que fui roubado, eu perdi tudo. Voltei pro Brasil, começando do zero, aos 22 anos. Bom, não era tão bom assim, então, né? Muito ladrão. Muito ladrão, cara. Entraram, roubaram a empresa, roubaram o meu carro, roubaram... É uma coisa de louco, cara. Era daquela cultura. Caralho de roubaram tudo. Roubaram tudo. Tudo. O meu tudo já não era muito. Mas o meu tudo era tudo. Era o meu 100%. Tudo é tudo, exatamente. Cara, eu voltei... Agora, quando eu fui... Durou quanto tempo? Oito meses. Ah, um bom tempo. Deu tempo de aprender espanhol? Deu, deu. Claro, você pode melhorar, mas... Fala um pouquinho, Tomás. Fala um pouquinho. E aí, o que acontece? Voltei... Voltei em 2009, nada. 1994, eu tinha 22 anos. Nessa época, eu voltei e bombei. Fui bem. Aí, assumi várias filiais. Ganhei bem. Só que eu comecei do zero, em janeiro de 94, em dezembro de 94, eu saí. Não tinha tempo de juntar uma grana suficiente para abrir um negócio. Mas aquele era o meu timing. Era o meu momento. Então, tinha alguma dinheirinha... Você tinha ganhado expertise. Eu tinha ganhado expertise. Eu estava confiante, entendeu? Aquele era o momento que o Brasil tinha acabado de lançar o Plano Real, que na época estabilizou a economia e acabou com a inflação. Na época, também, várias empresas internacionais tinham desembarcado no Brasil. Então, você tinha empresas de petróleo. O Collor tinha feito isso também. Isso. Mas, na época, foi do governo... Itamar. Do Fernando Henrique. 1994, Plano Real. 94 e Fernando Henrique. Itamar e Fernando Henrique, exatamente. Que, nessa época, aconteceu o quê? Porque eles quebraram o monopólio de telecomunicações. Aí, vieram várias empresas do exterior para o Brasil. E foi a época que o inglês passou a ser percebido como fundamental. Porque, com a entrada das multinacionais, o inglês era garantia de emprego. O inglês era garantia de emprego. Então, antigamente, era assim. Quando eu vendia inglês. Olha, no futuro, o inglês vai ser importante. A partir de 1994, no inconsciente coletivo... Não era no futuro, era agora o inglês vai ser importante. A demanda estava em alta. E a demanda em alta para adultos. Cara, o momento é agora. E aí, checão especial meu, da minha mulher... Cheque especial? Caralho, é muito brabo, cara. Mas eu não recomendo que ninguém faça. Cara, mas eu faria de novo. Agora... Não, mas não recomendo. Porque é 12% ao mês de juros. É um absurdo isso, pô. 12% de juros. Mas era assim. Eu tinha uma graninha, que não era o suficiente. Mais o cheque especial, que também não era o suficiente. Dava para a gente montar a escola e pagar um mês de conta. Se não vendesse, mês seguinte a gente estava gabinado já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.